Música Vamos começar gente, vamos começar que a gente tem bastante conteúdo e eu não quero atrasar a praia de vocês, no horário de verão tá aí, então... Praia? Eu sou o Prime Prime né, não é praia não, não é Prime Tá certo Então gente, boa tarde a todos A gente tá aqui de volta pra dar sequência a nossa disciplina de programação E hoje o nosso assunto é PHP Eu não sei qual é a vivência, a experiência que vocês têm com PHP Mas é importante a gente dar uma passada nisso porque, segundo aquela estatística que a gente fez e apresentou pra vocês PHP é a segunda linguagem de programação mais cobrada nos concursos E a gente vai ver que eu só coloquei questões de 2018 no material Temos 55 questões, então todas as questões foram cobradas no ano passado, estão aqui É uma meta audaciosa resolver todas elas, mas a gente vai tentar Eu também coloquei bastante material de apoio, como sempre, pra ajudar vocês Porque eu não sei qual é o grau de conhecimento do sistema da linguagem Mas vamos seguir A ideia é a gente sempre fazer um paralelo ou outro com Java, que é o assunto que a gente já veio trazer nas últimas aulas E qualquer coisa, perguntem, fiquem à vontade É importante que todo mundo saia daqui com a consciência de que PHP é importante e que é uma boa linguagem pra gente estudar também Beleza? Então vamos lá Só um overview aqui do que a gente vai falar Todos esses tópicos aqui são tópicos que tiveram alguma questão associada Então a gente vai ver que são 19 tópicos aqui Então a gente vê que a cobrança de PHP é uma cobrança bem diversificada São vários os possíveis temas que podem ser cobrados aliados ao PHP Certo? Então a gente vai ver que o foco do material é dar mais a base pra vocês Mas vocês vão precisar estudar e ampliar um pouco os horizontes pra outros possíveis tópicos de cobrança Então, por exemplo, esse ano de 2018 O único framework que foi cobrado foi uma questão de CakePHP Mas em anos anteriores Tinha cobrança lá do Symfony e outros frameworks de PHP Então, essa pergunta aqui de Cake Era realmente perguntando características do framework Mas eram bem tranquilos Era tipo assim, ah, o CakePHP só suporta Bão de dados mais que ele na versão 5 e tal Pô, isso é óbvio que não, né? O framework tá aí pra suportar várias SBBDs, né? Então eram questões assim, tranquilos Além desse material de aula aqui Eu coloquei pra vocês lá também 25 questões comentadas Só da CESP de PHP Num horizonte maior aí, de 2010 a 2017 E lá tem questão de Symfony Aí é uma questão um pouco mais elaborada Então vale a pena vocês darem uma olhada também Procurei fazer com bastante carinho lá e cuidado Tem 30 páginas o material e 25 questões Então é uma média de quase uma página de comentário por questão Tá bem detalhado Então é um material este pra vocês darem uma estudada também E ampliar um pouco os horizontes de cobrança Então é isso Vamos lá, né? Vamos começar Então, principal, gente Por que que eu falei desse material de questões? A gente tem que estudar PHP resolvendo questões São as questões que vão direcionar Vão dar o norte Porque como eu falei, a cobrança é ampla Eles vão desde cobrar segurança com PHP A web services Vai juntando tudo Então façam as questões Pra vocês verem o que que é cobrado de fato E aí a gente tem várias opções Tem o Amplia Bosch QConcurso, STEC Concurso, Superprovas Escolham qualquer um Mas façam questões Esse é o mais importante O bot lá tá atualizado Eu dei uma testada Vi questões de 2018 lá No AmpliaBot Então resolvam questões Tá? E mais além disso, né? Agora onde que eu vou buscar conhecimento Pra tirar dúvida das questões? Principal fonte, gente É a documentação do PHP Não tem lugar melhor pra vocês pesquisarem Do que a própria documentação da linguagem Certo? E se quiser um apoio Ou alguma coisa que tem que ser Um pouco mais didática Dá do 3 cursos Tem lá o tutorial de PHP Ele vai bem passo a passo Te dando do início Pra você ir ganhando Maturidade Você vai experimentando O código fonte lá na página É muito tranquilo você estudar Por esses dois lugares aqui Agora que vocês vão perceber o seguinte Muita questão Tira Copia e cola Da documentação do PHP Então As 25 questões que eu botei comentadas lá Todas elas tem assim A fonte A fonte sempre tá lá A documentação do PHP Porque as questões são tiradas de lá Às vezes copia e cola O mesmo exemplo Então é importante Você dar essa passada de olho Sempre na documentação Quando tiver uma dúvida Agora pra quem gostar de livro Ou outros sites Esse aqui eu recomendo muito É a HPD WriteWay Esse aqui vale mais até pra galera Que quer programar no dia a dia Trabalhar com isso É um site muito bom Com várias dicas Padrões Pra você utilizar E aí tem o site lá Que tá sempre sendo atualizado E eles publicaram um livro aqui em 2016 Com o resumo do site Recomendo olhar o site Que é o que vai estar mais atualizado E quem quiser estudar por mais livros Tem algumas dicas aqui Mas assim Eu faço um alerta Porque tem livros desatualizados Vocês vão ver que PHP É uma linguagem muito dinâmica Ela é atualizada com muita frequência Então é fácil o livro ficar desatualizado Esse aqui é de 2012 Muita gente gosta da série Usa Cabeça Legal Só que tá desatualizado A parte de O.O. por exemplo Não tem Tem pouquíssima coisa Porque O.O. foi toda reformulada no PHP A partir da versão 5 Então tem que tomar cuidado Com a escolha que vocês vão fazer Hoje tá na versão 7.3 Tem pouco tempo Eu vou mostrar um gráficozinho pra vocês E isso aqui só pra fechar É um site que faz lá Uma lista de bestsellers de PHP do ano Então se você for lá Tem lá os livros mais vendidos de PHP Do ano anterior Tá lá Eles procuram sempre manter essa lista atualizada É legal pra vocês terem uma noção aí Quem quiser Realmente estudar por algum livro Então chega de referências aí Vamos começar Vamos começar com o nosso overview Aí do PHP Então esses slides E um slide resumo pra você entender O que é o PHP Quais são as características dessa linguagem Primeira coisa Foco do PHP Construir páginas web Construir sistemas web Mas é só isso que o PHP faz? Não Tomem cuidado com isso PHP também serve pra fazer A aplicação desktop A maioria das pessoas não sabe disso Se você usar Essa extensão aqui PHP GTK Você consegue fazer a aplicação desktop Com PHP E dá pra também trabalhar com PHP Via linha de comando Você pode fazer ali script Pra rodar na linha de comando De uma máquina Também é possível fazer isso com PHP Tá? Então cuidado Não é só web Mas o grande foco é web Dá pra fazer desenvolvimento de script Como se fosse um batch, né? Você vai pegar o script E vai rodar lá no seu terminal Desde que você tenha o PHP instalado na sua máquina Obviamente Certo? Por exemplo, quando você bota aqui Você bota PHP Espaço E bota o comando Exatamente Você vai conseguir rodar ali Algumas coisas no terminal Beleza? Então Lembrem-se disso Outra coisa Sobre o processamento da linguagem Como é que essa linguagem É uma linguagem de script É uma linguagem que é interpretada Majoritariamente Então PHP não é compilado Não é híbrido PHP o foco é interpretação Certo? E ele tem essa característica De tipagem fraca e dinâmica Então PHP não tem Toda aquela amarração do Java De tipos de dados Sem que declarar variável Botar o tipo de dados PHP é muito dinâmico Pensa Se a gente fazer um contraponto Java e PHP Java é aquele seu primo certinho E o PHP é aquele primo doidão Que aceita qualquer coisa Então PHP é isso aí É o cara que é dinâmico É o cara que Você não precisa declarar Tipo de variável Ele decide em tempo De interpretação De execução Qual vai ser o tipo Então PHP é aquele cara Que topa tudo E por isso até que O PHP tem muito a ver Com aquela história Do sobrinho Que sabe um pouco de informática Meu sobrinho sabe Ele faz uma página em PHP Porque você não precisa Saber muita coisa Você vai ali fazendo testes E a coisa flui Mas cuidado Para também não fazer Código macarrônico Aquele código Que ninguém vai entender Depois É o outro lado Do PHP ser tão livre Assim Na sua estrutura E além disso Dá para a gente Programar em PHP Principalmente Programação estruturada Que sempre foi o foco inicial Mas como eu falei Para vocês A orientação a objetos Foi toda reformulada A partir da versão 5 Ficou mais completo Ficou melhor De se trabalhar Com PHP OO Também dá para programar Funcional A partir do PHP 5.4 E você também tem Recursos de metaprogramação No Java A gente tem aquela história Da API de Reflection Que é você Trabalhar ali Navegar pela sua própria linguagem No PHP A gente também tem isso Então fiquem atentos A esses tipos de possibilidades Beleza E OO tem crescido muito Com PHP Os próprios frameworks Que são feitos hoje em dia Têm sido mais reescritos Já Usando a orientação a objetos Então realmente Ficou muito melhor É isso E aqui está O overview das versões Do PHP Que o colega tinha perguntado Só para vocês terem uma ideia Olha aqui para a versão 7 A versão 7 Foi lançada aqui Janeiro de 2016 A previsão é que agora Janeiro de 2019 Ela já não tem Nem mais suporte De atualização crítica Então a gente está falando Do horizonte de 3 anos Para uma versão da linguagem Então por isso que eu falei Para vocês PHP muda E muda muito Então Tomar cuidado Com a versão Da linguagem Que a questão menciona Tem que tomar cuidado Com a fonte Que você vai usar De pesquisa De estudo Porque muda bastante Certo? Então hoje Aqui Eu tirei esse print No dia 7 Agora A gente está na versão Aqui 7.2 7.3 Estão estáveis E a gente tem Esse horizonte Aqui De suporte De atualizações De segurança E aqui realmente O final da vida Depois dessa tarde Abóbora aqui Beleza? Então PHP começou lá atrás Lá na década de 90 Ficou bem forte Ali em 95 Mais ou menos Exatamente Começou com foco Na internet Java foi ali Na década de 90 Início E PHP também foi Mais ou menos Por ali Com o boom da web Essas linguagens Apareceram Beleza? Então vamos lá Só com aquele resuminho Ali Do primeiro slide Já dá para a gente Resolver algumas questões Questão aqui Da EBSER 2018 Julgue o item Que se segue A respeito de características Da linguagem PHP E de compiladores PHP consiste Uma linguagem compilada Para código nativo E gera um bytecode Que é interpretado Por uma máquina virtual Implantada Em cada cliente Onde o código Será executado Errado, né? Está falando que é de Java, né? Então vocês vão perceber Que tem questões que misturam Java e PHP E sabendo que é interpretado Você mata isso aqui Tranquilo Próximo aqui O FMS Considera as afirmações Sobre a linguagem PHP A linguagem de programação PHP É uma linguagem Que serve Que deve ser compilada Isto é Toda e qualquer código Escrito de PHP Deve ser compilado E ser executado Errado, né? PHP interpretado Então morre isso aqui Dois PHP não permite A criação de objetos Permite, né? Tem orientação de objetos E a partir da versão 5 Melhorou muito isso Então essa aqui Está falso também Aliás É, está falso Não permite Três As variáveis em PHP São representadas Por um cifrão Dólar Seguido pelo nome Da variável É isso aqui mesmo Isso aqui é a característica Básica do PHP Que a gente vai mostrar Mais a frente Mas já pra gente Aprender com essa questão É que isso é verdade Beleza? Então somente Afirmativa 3 Aí está correta Gabarito letra C Então tem essas questões Básicas E vai ter as mais Complicadinhas daqui a pouco Questão aqui da FGV Assinale a opção Que apresenta a lista Que contém apenas As linguagens de programação Que são primordialmente Interpretadas Em suas respectivas Implementações Aí é aquela Cobrança genérica De linguagem Para programação Mas é fácil De resolver Mesmo que a gente Não conheça as outras Linguagem C É compilado Interpretado Ou é híbrida C é compilado Então Matou a escola de baixo Sobrou Sobrou de cima C++ Também é compilado Sobrou aqui PHP PAD Se tiver aula com o Felipe Vocês sabem que é interpretado Também E PER Também é uma linguagem Majoritariamente interpretada Beleza? Mais uma E vocês vão vendo Que as bancas São as mais variadas Desde FGV CESP Essas mais Desconhecidas De universidades Todo mundo está cobrando Um pouquinho de PHP Por aí A respeito de linguagem Programação É correto afirmar A linguagem Java Não permite herança múltipla Com isso Uma classe Java Pode estender A uma única classe Ou interface Exatamente Eu posso ter várias Interfaces implementadas Então essa aqui Está errada por isso B As linguagens JavaScript e PHP Não possuem suporte A herança PHP tem O Então Matou Aliás JavaScript É a nossa Última aula Do nosso curso Em breve Estaremos aí de volta C As linguagens JavaScript e PHP São fracamente tipadas Olha aí PHP Fracamente tipado JavaScript Fica a interrogação Vamos olhar as outras As linguagens Java e PHP Possuem tipagem Dinâmica e forte Não PHP A linguagem É fraca E dinâmica E No Java A tipagem A tipagem é forte Você tem que botar Os tipos ali O tempo todo E é estática Em tempo de compilação Você resolve todos os tipos Certo? Então São opostos Uma da outra Na verdade Em relação a isso Então está errado também Letra E Linguagem Java e JavaScript Empregam JSON Como formato padrão Para serialização De dados Não Java Para ele serializar dados Ele utiliza o formato Próprio dele lá Que ele grava um objeto No disco O estado dele no disco Não utiliza JSON Como padrão Então Sobrou aí gabarito letra C Então a gente aprende um pouquinho JavaScript também Agora JavaScript É JSON? JavaScript Sim Eu acredito que sim Porque JavaScript Usa muito JSON Esse tópico de serialização Não me recordo exatamente Mas JavaScript e JSON Estão ali Lado a lado É uma possibilidade sim Cinco Analise as seguintes Afirmativas sobre linguagem PHP Pode ser utilizada Programação estruturada Ou O Ou ainda uma mistura De duas formas de programação Pode Está tudo lá Para você usar É que nem o Java O Java O forte do Java é O Mas alguma coisa te impede De não programar O No Java? Não Depende de você São boas práticas Então Pode sim misturar as duas coisas Dois Tem recursos úteis Para processamento de texto Incluindo expressões regulares Bom Qual linguagem Hoje em dia Que não trabalha Com expressão regular? Muito difícil Então Dá para dizer que sim Tem suporte Para comunicação Com serviço Utilizando protocolos Como LDAP IMAP SNMP N NNTP POP3 E HTTP Essa já causa Um pouco mais de dúvida Mas HTTP É óbvio Porque PHP Linguagem web Primordialmente Então HTTP Beleza POP3 E-mail Né? Beleza LDAP Autenticação A maioria das linguagens Oferece algum suporte Para autenticação Né? No servidor de domínio No AD Né? Então faz sentido também IMAP Também A ver com e-mail Ali SNMP Gerenciamento de rede Né? E NNTP Eu não me lembro agora Mas eu botei um comentário aqui NTP É de tempo Né? Eu não me recordo agora Exatamente o NTP Mas eu botei o comentário ali Mas vamos lá Tá na dúvida Vamos Ser concurseiro Vamos olhar as alternativas Então a 1 tá certa Com certeza 2 também Ficou a dúvida Da 3 Matou, né? Não tem 1 e 2 Então Só sobrou aqui a letra E 1, 2 e 3 E aqui tem um linkzinho Né? O que o PHP pode fazer? Né? Tá lá Sempre a referência da documentação Importante E eu achei que eu tinha colocado aqui Não coloquei aqui Eu coloquei o comentário dos protocolos Lá no meu Evernote Que é onde eu centralizo as minhas questões Mas depois eu acrescento aqui pra vocês Mas de fato Faz tudo aquilo lá Fiquem tranquilos O PHP é uma linguagem, né? Bem Bem desenvolvida Então Vamos mudar de tópico aqui agora Vamos falar sobre esse ambiente de funcionamento do PHP Network News Transfer Protocol Tem a ver com o feed de notícia, né? Possivelmente Caraca, hein? O pessoal de rede está bom, hein? Saber a porta do NNTP Bom, hein? Bom Eu vou deixar essa pra ele Porque a rede não é tão meu forte assim Vamos lá Bom Só pra gente entender um pouquinho, né? Da arquitetura do PHP pra web Né? A gente não vai focar tanto no desktop Na linha de comando Porque é o menos usual E eu não vi nenhuma questão cobrando isso Só aquelas que estão comentadas lá no documento Que eu mandei pra vocês Então na web como é que funciona, né? Arquitetura cliente-servidor Então o cliente ele manda o request Busca os dados aqui no servidor E o servidor devolve a resposta Então o que o servidor vai devolver? HTML, JavaScript, CSS Que é o que o seu cliente aqui O seu navegador Sabe interpretar Enquanto do lado do servidor O que a gente tem? A gente precisa ter um servidor web aqui Um servidor HTTP Então a gente tem alguns exemplos Apache é o mais utilizado E mais difundido Tem o IS também, né? Da Microsoft E tem esse Endinex aqui Que é um cara mais recente Que tem ganhado bastante espaço no mercado Né? Todos tem suporte pra PHP Beleza? Então essa é a característica aí Do ambiente web Agora o que a gente precisa Pra que a gente rode código PHP Porque isso aqui que a gente mostrou É o básico pra web HTML Puro, certo? Pra eu ter Trabalhar com PHP Do lado aqui do servidor Eu preciso ter aqui um cara Que sabe interpretar PHP Certo? Então é isso que essa outra imagem mostra aqui Aqui a gente tem exatamente a ideia anterior HTTP request response E do lado de cá a gente tem o que? No servidor A gente tem o interpretador de PHP Certo? Por que ele foi representado aqui A parte do servidor? Porque isso é possível Existe Uma maneira de configuração do PHP Que chama de CGI Que é Common Gateway Interface Que é você Delegar pra um terceiro Só o processamento do escrito PHP Então isso poderia ser possível Você poderia ter um servidor aqui Na frente Só recebendo as requisições HTTP Respondendo E você delegar pra um terceiro cara aqui A interpretação de código PHP Ou seja, é possível você ter o PHP A parte No outro servidor isolado do HTTP Mas o HTTP vai ter que estar na frente Pra poder responder E receber as requisições do cliente Certo? Essa que é a ideia Então aqui você precisa ter o motor PHP Pra processar E aí o motor PHP vai saber Ir lá no banco de dados Vai saber baixar um arquivo Vai saber mandar um e-mail Ele vai ter todos os recursos aqui Da linguagem PHP à disposição Beleza? Essa que é a ideia E aqui um típico ambiente Apache, né? Onde a gente tem lá O cliente fazendo as requisições Aqui o servidor Apache E o Apache delega O processamento do PHP Pro módulo de PHP Então você consegue configurar Apache mais PHP Adicionando lá o módulo de PHP E aí ele vai fazer Todo o processamento da linguagem PHP Acessar banco de dados Fazer o que mais for preciso Beleza? Então, tipicamente O que a gente vai ter no ambiente PHP? A gente tem lá O script PHP Que é o seu programa Você vai ter que ter A engine lá O motor do PHP Para fazer o processamento Da linguagem Você vai ter um servidor Onde esse cara aqui Vai estar instalado Lembrando que esse servidor Pode ser até Sua própria máquina E daí você teria lá A possibilidade do cliente Trabalhar em linha de comando Desktop Então o servidor pode ser Sua própria máquina Ou uma máquina Na web No caso da arquitetura web E você vai ter lá Para o cliente HTML É o que ele vai receber Cliente não processa PHP Cliente processa HTML CSS JavaScript Beleza? Questões diversas aí Cobrando isso Então vamos lá HTML DHTML JavaScript E PHP São linguagens utilizadas No desenvolvimento de site Da web A seu respeito É correto afirmar que O código de uma aplicação JavaScript Deve ser interpretado Pelo servidor HTTP Ao passo que O código de uma aplicação PHP Deve ser interpretado Pelo cliente PHP Está ao contrário Via de regra JavaScript no cliente E PHP no servidor Até tem uma onda Do Node.js Da galera que quer Que usa o JavaScript Do lado do servidor Mas via de regra JavaScript é cliente Beleza? B O código de uma aplicação JavaScript Deve ser interpretado Pelo cliente HTTP Ao passo que O código de uma aplicação PHP Deve ser interpretado Pelo servidor HTTP Beleza? Está certo, né? Invertou de cima Consertou ela Vamos só ver as outras Tanto o código de uma Aplicação JavaScript Como o código De PHP Devem ser executados Pelo cliente Não Tanto o código De uma aplicação JavaScript Como o código PHP Devem ser executados Pelo servidor HTTP Não é a regra Código de uma página HTML Deve ser interpretado Pelo cliente HTTP Ao passo que O código de uma página DHTML Deve ser interpretado Pelo servidor HTTP Não DHTML HTML É tudo Browser De letra É tudo cliente Então gabarito Letra B Beleza? Mais uma aqui Quadrix Quadrix Foi a banca Do meu concurso Lá da Marim Banca Faz pouco concurso Quadrix 2018 Considere o programa Assim me julgue O próximo item Está aqui o programinha Se virando que a questão É tranquila Programa deve ser executado Em um servidor web Com PHP instalado E o seu resultado Aparecerá no browser Do cliente Que eu acessar Bom Se tem código HTML Aqui Vai ter E tem código PHP PHP no servidor HTML No cliente Né? O código É Mais pra frente Vocês vão ver Que tem outra pergunta Sobre esse código Aí ela vai perguntar Do código Mas a pergunta É básica É que essa eu separei Pra esse bloco Aqui de Ambiente Beleza? Então vamos lá Vamos começar agora A ver a sintaxe Básica do PHP Já entendemos a estrutura De funcionamento Do ambiente Agora vamos ver o básico Sempre que eu começar Um bloco Aqui eu vou botar Pra vocês a referência Lá da documentação Então ficou com alguma dúvida Nesse bloco Corre lá na documentação E dá uma olhada Beleza? Então Quais são ali As tags do PHP As principais Existem várias formas Da gente delimitar Código de PHP Como a gente falou PHP é uma linguagem De scripts Então é característica De linguagem de script Você está junto De outras linguagens É o exemplo Desse código aqui Fico distante Não funciona o passador É o exemplo disso aqui Aqui é um arquivo Que tem código PHP E código HTML Linguagem de script Funciona geralmente Desse jeito Você se mistura No meio de outras linguagens Só que no trecho Que você for declarar Código de PHP Você tem que dizer Estou trabalhando Com PHP aqui Então você vai ter A tag de abertura A tag de fechamento Então é exatamente Isso que a gente vai ver Aqui agora Existem essas 1, 2, 3, 4, 5 Possibilidades De tags Pra abrir e fechar Código de PHP Mais conhecidas São essas duas aqui Essa aqui é a principal Delas A tag padrão Onde você na abertura É menor a interrogação PHP No fechamento Só a interrogação E o sinal de maior ali Beleza? Essa é a principal Agora existe O que a gente chama De short open tag A tag de abertura curta Que é sem você precisar Escrever PHP Só abrir aqui Isso aqui precisa ser habilitado Lá no arquivo De configuração do servidor Que é o arquivo PHP.ini Por padrão Não vem habilitado Aí eu coloquei Uma observação Que isso não vinha Habilitado Até a versão Anterior a 5.4 A partir da 5.4 Agora essa tag aqui É habilitada por padrão Você não precisa mais Configurar isso E essa outra aqui Isso aqui é um atalho Pra você imprimir Por exemplo Você quer lá no meio Do seu HTML Só imprimir O valor de uma variável O que você pode fazer? Usa a short tag aqui Bota o igual do lado Isso quer dizer Que ele vai imprimir O código que você Escrever aqui Então se você botar Uma variável Ele vai imprimir O valor de uma variável Certo? E esses outros dois Aqui Essas outras duas formas São formas lá Herdadas Meio que do ASP Né? Então você pode Poderia Até as versões Antigas do PHP Escrever assim Script Language Cuidado com isso aqui Javascript como é que é? Script Type Né? Aqui é Script Language Vai ter uma questão Que vai tentar confundir isso Script Language Igual PHP Fecha lá Tag de script E a outra E a outra Era bem a sintaxe Do ASP Menor Percent Percent Maior Essas possibilidades Que foram removidas Do PHP A partir da versão 7 Então de novo A linguagem mudando O tempo todo Certo? Até a versão 7 Podia usar isso aqui Depois Não pode mais É, eu não me lembro Não cheguei a olhar isso Essa coisa de juntar Sim Você juntar com o ASP Beleza Então tá aí Essas são as opções Essas daqui vocês esqueçam A partir do PHP 7 A partir do PHP 7 Só essas de cima aqui Beleza? E outra observação A tag de fechamento PHP Ela é opcional No final do arquivo Então se você Abrir a tag PHP Não fechar Quando terminar o arquivo Isso não vai dar erro Por que isso não vai dar erro? Porque as vezes acontece De você escrever Um código PHP Que ele vai ficar A parte lá Pra ser incluído Por outro arquivo Então você não quer Que aquele arquivo Quando incluir Quando ele for incluído Ele feche o seu PHP Isso quer dar continuidade Então Pra isso O PHP deixa O fechamento opcional Certo? Você abre Sempre Mas fechar Não é obrigatório Beleza? Quando a gente falar De inclusão de arquivo Fica mais claro isso Aí depois que você Incluiu lá na frente Você pode fechar Ou você deixa aberto De novo também PHP não vai se importar Com isso Como é que ele vai receber Se terminou a página Terminou de processar Aquele arquivo Não tem fechamento Ele fecha pra você Se não tiver mais nada Pra incluir Entendeu? Então o fechamento lá É meio que automático O PHP O PHP O negócio corre solto É o primo doido Agora vamos lá Impressão Como é que a gente Imprime coisas no PHP Pode usar a função Eco Que é a principal Delas Aqui você imprime Uma string Somente uma E você pode escrever Eco com parênteses Ou eco sem parênteses Pode só botar eco Espaço A string Vai funcionar Então repara que Tudo tem várias formas De fazer Aí é isso que é Importante a gente Aprender Porque na hora da questão Você vai ficar com dúvida Pô, tem um eco Que tá faltando parênteses Não tá errado Não, não tá errado Pode fazer dos dois jeitos Print Também serve pra imprimir Uma string só Também usa o opcional De parênteses Printf Aqui é herdado Lá do C Então exibe Uma string formatada De novo Uma string só E você tem que passar Qual é a formatação Pra string Print Underline R Exibe informações Sobre uma variável Então você quer fazer Um Imprimir lá Qual é o valor Da variável O que tem dentro dela Você pode usar Essa função aqui Print underline R E tem a Que é mais usada Pra esse fim Que é o var dump O var dump Ele é Um dump mesmo Da variável Ele vai dizer Qual é o tipo de dado Daquela variável Vai dizer qual é o valor Que tem armazenado Dentro dela E você pode Colocar aqui Várias expressões Aqui dentro do var dump Certo? O print underline R Só serve pra uma variável Aqui já pode botar Várias expressões É a diferença É o dump Export São praticamente A mesma coisa aqui E a diferença Desses dois aqui É que aqui Ele não exibe O tipo de dados Aqui ele exibe Então geralmente Quando você quer Debugar o seu código PHP Você vai usar Var dump Direto lá Você dá um var dump Pra ver como é Que tá a sua variável Que tem dentro dela E se você não estiver Usando uma ferramenta De debug Que existe também Certo? E atenção com isso aqui Depois a gente vai Falar especificamente Sobre isso Imprimir Aspas duplas Uma variável É diferente De você imprimir Aspas simples E a variável Dentro dela A gente vai ter Questão cobrando isso Daqui a pouco Vai ver a diferença E alguns caracteres Especiais Ponto e vírgula Delimitador de linha O cifrão ali Como caractere Pra você Declarar variáveis E comentários Você tem comentário No estilo C Aqui Barra barra E barra asterisco E você tem também O comentário No estilo shell Se você jogar o jogo Da velha É comentário também Beleza? Beleza Agora pra gente fechar Esse bloco de sintaxe O que no PHP É case sensitive E o que não é case sensitive Ainda tem isso O Java A gente viu que é Totalmente case sensitive O Java Se você escreve Uma letra maiúscula Dá ruim Agora aqui não No PHP A maioria das cores Não é sensível A caixa alta Caixa baixa Palavra reservada Nome de classe Nome de função Função definida pelo usuário Você pode escrever De qualquer jeito Vai funcionar Agora o que é case sensitive? Variável E constante Constante declarada Com essa palavra chave aqui Const Que a gente vai ver Que tem outra forma De declarar constante Também além dessa Então se você declarar Constante assim Case sensitive Variável também Sempre Beleza? Então cuidado com isso Então vamos ver Mais algumas questões aqui Questão do STM CESP Em relação ao fundamento De PHP 5 E aí repara Que ele sinalizou Qual é a versão Então liga o alerta Em PHP O código deve ser escrito Entre as tags Script type PHP E barra script Cara A maioria das pessoas Iria responder Que isso aqui está errado Sem saber exatamente o porquê Porque a maioria das pessoas Sabe que tag PHP É menor a interrogação Né? Então Mas só está errado Por causa disso aqui Porque até o PHP 5 Era possível Eu fazer script Language PHP Se o cara tivesse colocado Script Language PHP Eu ia derrubar Uma galera Porque ia estar certo E a maioria não ia saber Pois é Examinador aqui Não foi tão maldoso Então está errado Por isso aí Beleza Questão da funRio Script PHP Sua execução produz o que? Né? O que a gente tem aqui? Aqui ele está declarando Uma array A gente ainda vai falar de array Mas aqui embaixo Ele está usando a função Print underline r O que ela faz? Ela vai exibir lá O valor da variável Né? É para isso que ela serve Então vai imprimir a palavra array? Não Porque isso aqui é uma variável Assim Questão Vamos lá, né? Número de elementos do array Não faz sentido Primeiro componente do array Não Ela vai imprimir o que? Todos os componentes do array Todos os elementos Aqui está a resposta dela Então repara o que ele faz Ele imprime lá Isso aqui é um array Essa variável O que tem dentro do array? Posição 0 tem valor 1 Posição 1 tem valor 2 Posição 2 tem valor 3 Sai assim O printr a saída é essa Exatamente Então o printr Vardump E varexport Você vai usar geralmente Para debugar o seu código Beleza? Show Agora vamos entrar um pouquinho Nos outros tópicos De novo o link Aqui da documentação Aqui tem bastante slide Eu vou tentar passar rápido Para a gente chegar logo Nas questões Porque Como eu falei Não sei qual a base Vocês tem de PHP Então procurei fazer O mais detalhado possível Então Overview aqui rápido Variável representar Pelo cifrão Tem que ter o dólar na frente Nome de variável Que é insensitive Falando isso no outro slide Dólar diz Lembra que a gente tem O diz no Java? Para que serve o diz no Java? É uma referência Para o próprio objeto Que está em execução No PHP é a mesma coisa Só que a variável É dólar diz Tem que ter o dólar na frente Beleza? E você não pode alterar O valor de dólar diz Assim como no Java Você também não altera O valor do diz Certo? É da linguagem Isso aqui Por padrão Variáveis são sempre Atribuídas por valor Passagem de parâmetros Por valor Por referência No PHP o padrão É passagem por valor Beleza? Para atribuir por referência A gente tem que usar O e-comercial Isso aqui lembra um pouquinho A sintaxe do C No C a gente usa asterisco Para representar ponteiro Aquela coisa toda E no C também tem o e-comercial É a mesma ideia aqui do PHP Então você quer passar Alguma coisa por referência Bota o e-comercial na frente Do parâmetro Não é necessário Inicializar variáveis no PHP Como a gente falou O PHP aceita tudo Porém É uma boa prática A gente inicializar Construtor da linguagem I7 Isso aqui é uma função Do PHP Eles chamam de Construtor da linguagem Pode ser usado Para detectar Se uma variável Foi inicializada ou não Então a gente tem Essa função aí Que verifica Se alguma variável Foi inicializada O I7 Beleza? O que mais que a gente tem? Regra de nomenclatura Esse slide aqui É praticamente o mesmo Lá do Java Com a diferença De que A variável Tem que começar Com o cifrão E outra coisa Isso aqui é uma curiosidade Eu não coloquei No material sobre isso Mas é uma boa questão De concurso Se eu fizer isso aqui Deixa eu botar aqui Melhor Isso aqui é o padrão Para começar qualquer variável Cifrão Só que depois do cifrão Que é obrigatório O que eu posso ter? Letra, número, sublinhado Cifrão de novo E se eu fizer isso aqui? Funciona? Funciona Isso aqui ele chama de Variáveis Variáveis É uma variável Cujo nome dela Pode variar É meio louco isso Mas Pensa no seguinte Dólar var Recebe Teste Certo? Aí aqui você faz Dólar Dólar var Quer dizer que isso aqui É uma variável Cujo nome dela Vai ser Dólar teste Então o nome da variável Pode variar Por isso que ele chama De variáveis Variáveis Olha aí Tá vendo? Então assim Como eu falei pra vocês O PHP é uma linguagem Diferente É uma coisa que Tem muita coisa ali Que é permitida Que outras linguagens Não permitem Então cuidado com isso E aí o que você pode Só observação Mesmo a observação De Java Depois do cifrão Jamais pode começar Com o número Tá? Sempre começando Com letra Sublinhado Ou o outro dólar Beleza? E aí aqui A questão De palavras reservadas No Java Nenhuma palavra reservada Pode ser usada Como nome de nada Reservada É do Java No PHP não No PHP Tem palavra reservada Que pode ser usada Com nome de variável Então eu posso fazer aqui Dólarif Por exemplo Ele aceita É o nome da minha variável Só que isso começa A gerar confusão Né? Então tem que tomar cuidado E tem palavras Que não podem ser usadas Palavras reservadas Não pode ser usada Para nomear Constante Classe Função E métodos Só que aí tem uma ressalva Que eu coloquei aqui Isso aqui é a lista De palavras reservadas De PHP Isso é quando você estiver Sem sono durante a noite Você quer dormir Você pega isso aqui Para ler Na terceira palavra Você vai ter apagado já Beleza? Então é uma lista grande aqui Como a gente falou PHP muda Tem palavra aqui Que só chegou na versão 5.5 5.3 5.5 de novo Então a linguagem Está em evolução sempre Pois é Não, e detalhe O GoTo Ele foi acrescentado Há pouco tempo Cadê ele? Aqui ó GoTo A partir do PHP 5.3 Eles acrescentaram Não tinha Por que colocaram? Não me pergunte por que Mas colocaram Pois é O cara quer deixar O cara fazer realmente Código macarrônico lá GoTo pra cá Volta Tem que mandar Pois é Mas no PHP funciona No PHP funciona Eu sabia que era polêmica Aquilo ali Não era pra ter mostrado Ele só funciona se for no início Ou eu posso Sei lá Botar isso no meio Do nome Entendeu? Não, pode No meio do nome pode 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 O cifrão é igual É igual Underline Igual Número Letra Cifrão pode vir no meio Se eu dei teste Para aquele nome Eu posso acessar ela No cifrão teste Entendeu? Entendi o que você está falando Mas assim A sua variável é isso aqui A questão é quando você quer dar nomes dinâmicos A sua variável Aí você usa isso aqui Você quer que o nome da sua variável mude por algum motivo Aí você faz isso De repente você quer usar essa variável como índice para um vetor A gente vai ver depois que no PHP a gente tem vetor tradicional Com índice 0, 1, 2, 3 E tem o que eles chamam de vetor associativo Cujo índice do vetor é um nome Então por exemplo Você quer É tipo isso Você quer Sei lá Você tem um vetor lá que um dos índices é banana Aí você beleza Você define a variável assim Aí depois você quer ir lá no teu array E acessar lá o índice banana Aí você faz isso aqui Aí depois você quer ser salto índice Você muda o valor da variável Entendeu? Dependendo da interação com o usuário Então não existem aplicações para isso Mas tenta não viajar muito nisso aí não Só ter uma noção Se cair A gente saber que existe Que é possível Não é um erro Mas acho que não precisa ir muito a fundo nisso não Isso é mais para quem programa no dia a dia E aí de novo mudanças A partir do PHP 7.0 Os nomes Palavras reservadas Também podem ser usados Para propriedade constante E método de classe Então tem aqui Várias exceções Dependendo da versão da linguagem Palavra reservada Que pode ser usada Para algumas coisas aqui Então cuidado com isso Aqui são variáveis Pré-definidas do PHP Então existe uma lista De variáveis pré-definidas A gente vai falar das super globais Que são essas primeiras aqui E existem outras aqui Por exemplo Argc e argv Que nem lá O Java tem lá Public static Void main String args Que são os argumentos de entrada do programa No PHP também existe Argc e argv Igual no C Argc de contador de argumentos Argv valores dos argumentos Então você pode iniciar Um script de PHP Fornecendo parâmetros de entrada Também Então existe aí Uma infinidade de possibilidades Beleza O que mais a gente tem aqui Escopo de variável Vou tentar passar mais rápido E a gente chegar logo Nas questões Escopo de variável Tem a ver com o contexto Onde a variável foi definida Onde ela vai ser visível Então a maioria das variáveis No PHP só tem escopo local Certo? Cuidado com isso Então por exemplo O que é escopo local Para o PHP? Você declarou essa variável aqui $a recebe 1 Aí embaixo O que você fez? Você incluiu Um outro arquivo PHP Isso aqui é um arquivo Com código PHP Que está gravado Em outro local Lá no disco Quando você faz E inclui esse arquivo Na hora que o PHP For interpretado Essa linha aqui Vai ser substituída Pelo código Que está aqui dentro Desse arquivo É para isso que serve include Aí a sua pergunta é Essa variável Que foi declarada aqui Ela é enxergada Por esse código Que vai ser incluído aqui? A resposta é Sim Essa variável Ela está disponível Para arquivos Que foram incluídos Depois da declaração dela Certo? Então isso é a definição De escopo local Do PHP A variável que é visível No local que ela foi declarada E também dentro Dos arquivos Que foram incluídos Mas e o seu código Desse PM Tem que Interessar Sim O código Que está aqui dentro Ele pode fazer Uma referência A essa variável $A Sem ela estar Declarada lá Dentro dele Porque na hora Que o PHP For interpretado Ele vai ver Beleza Aqui dentro Não tinha Mas no escopo Onde esse código Foi inserido Existe um $A Então consigo usar Que é o seu template Aí em cima Você botou assim Cifrão Título Igual Minha página Isso Exatamente É um bom exemplo Pode usar Então você pode Fazer menção Aqui dentro desse arquivo De uma variável Que aqui dentro Não existe Mas ela vai existir Dentro do contexto Onde o código Vai ser incluído Beleza? Então isso é escopo local Para o PHP Beleza Agora o que Que não é escopo local Para o PHP? Por exemplo Função E aí é a mesma ideia Do Java Se você declarar Uma variável Aqui fora Aqui dentro Da função Ela Não vai ser visível Então se você Fizer aqui dentro Da função ECO $A Ele vai Procurar aqui dentro Da função Aqui dentro Da função Tem $A? Não Então ele vai entender Que você está criando A variável na hora E vai imprimir Vazio na tela Ele não vai imprimir O valor dessa variável Aqui em cima Porque essa variável Não está no escopo Dessa função Beleza? Então Cuidado com isso aí Escopo global Além do local Existe o global Então se você quer Fazer com que Essa variável Seja visível Dentro da função Então aqui dentro Da função Você sinaliza Olha Eu quero usar A variável $A Global Que é a variável Que foi declarada Aqui fora Aí desse jeito Quando você fizer Global $A e $B Você está se referenciando A essas duas variáveis Aqui de fora E aí quando você faz $B recebe $A mais B Você está alterando O valor da variável B original Resultado disso aqui Vai imprimir 3 Beleza? Então Se você quiser usar A variável de fora Você tem que usar Esse prefixo aqui Global Então repara A de sintaxe é diferente Linguagem Características bem diferentes Do que a gente está acostumado Com Java Mas o que a gente tem aqui Ah Uma outra forma De a gente acessar As variáveis globais É por meio Dessa variável Pré-definida Do PHP Que é uma variável Pré-definida Chamada $Globals Isso aqui é uma das variáveis Que eles chamam De superglobais Ela é uma variável Que é um vetor Que guarda O nome De todas as variáveis Globais Do teu código Então você pode acessar Assim Ah Eu tenho uma variável Global aqui $B Eu acesso a variável Global Por meio Desse array aqui Certo? Isso é menos usual Mas é possível Tá? Então esse código aqui É equivalente ao código anterior A diferença é que Aqui eu estou usando Esse array aqui De globals Beleza? Bom O que mais a gente tem aqui? Aqui é só a questão De versão Do PHP Que existe essa variável Existia Né? Isso aqui HTTP PostVars Até uma versão anterior Lá Então ele fala que Superglobais São disponíveis Em qualquer escopo Não precisam Do global Ele está fazendo referência A essas variáveis Globais aqui Então essas variáveis Que o PHP Chama de superglobais Elas estão disponíveis Sempre Sem eu precisar Colocar Esse global Aqui na frente Certo? Beleza Aí ele fala Especificamente Dessa aqui Que desde PHP 4.1.0 Essa variável aqui Agora é tida como Antiga É obsoleta Beleza Variável estática É possível? No Java a gente tem Variável estática Variável de classe No PHP também tem Variável estática Certo? Então para eu definir A variável estática É só botar o prefixo Estética na frente E aí qual que é a ideia? Toda vez que eu chamar Essa função Essa variável Ela só é declarada Uma vez Certo? Então chamei a função aqui Primeira vez Ele declara Essa variável aqui Int recebe 0 Depois recebe 1 mais 2 3 Depois aqui recebe A raiz quadrada De 21 E aqui ele tem Um incremento E mais mais Da próxima vez Que eu declarar Que eu chamar Essa função Ele não vai fazer Tudo isso aqui de novo A variável já foi declarada Então ele vai pegar O valor anterior Vai somar mais 1 Beleza? Agora ele falou Que o número estava errado Aquele SQR Ah é pelo seguinte É porque Variável estática Ela não pode receber Como inicialização Uma função A variável estática Só pode ser inicializada Com um valor constante Ou com uma expressão básica Funções Eu não posso usar O resultado de uma função Para inicializar Uma variável estática Por isso que ele falou Que está errado aqui É uma expressão Beleza? doğrança Vieira Não pode ser população Existe Inscreta Mario E A Bom No Existe O que é isso?